Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco Esse licor fez ela se abrir Mano de ela Eu vou atingirar esse bagulho pra fazer o bagulho acontecer e mais Vamos lá Aê, levanta as duas mãos, por favor Quem quer batalha boa, quem quer rimar boa, mano É isso, prosperidade Bom, não vai dar pra poder catar essa função na folha Só depois que você for chegar A fala desse bagulho é da hora, hein família Vamos colocar a mão pra cima na humildade Porque todas as vezes que eu batendo na estudante Eu me sinto em casa, na humildade mesmo, vai E vem geral, vem geral, vem geral Literatura é nossa arma, poeta não traficante O que vocês querem ver? Sangue! O que tem quem mata inocente lá no baile funk E a quebrada chora o quê? Sangue! Oh, 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 oh Prima de três, dois, um Veto eu sei que nós dois viemos de longe Só que eu tô nas gases Você é o Peter, eu sou Peter Isso é jogos vorazes Eu que corri, que pega a faca no alvoroço E a Evergreen acaba de arrancar seu pescoço Não vai arrancar meu pescoço, você é bobo Os jogos são vorazes, eu sou mais voral que o jogo E se você falar as nela, vai tomar um paque Peraí que minha dicção vai voltar pra poder matar agora o Peter Belarque Eu não sou Peter Belarque, tô com o Peter Parque, tô na esperança Mesmo longe da minha casa, continuo sendo herói da vizinhança Isso é jogos vorazes e eu sou racionais Isso é nos jogos vorazes e eu nos jogos vocais E eu jogando com a voz, pensando antes e após É porque você pode falar as nela, mas eu tenho fé, não me sinto a sós Sabi qual é o engraçado? Agora vai entender Falou antes do jogo e foi o primeiro a morrer Fui o primeiro a morrer, mas fui o último a viver Porque morrer não me torna sem vida Eu explico pra você Fé não me torna sozinho Pode far assim Ter fé não me faz sozinho Só faz que eu não tenha fim Claro que você tem fim Sabe que a ideia é ridícula Mas quando você tem fé, o ponto final, você transforma em vírgula E sabe qual é a diferença? A ideia é objetiva Eu alcanço porque eu tenho fé Você se frustra pois tem expectativa Me desculpa, minha expectativa é minha realidade A mentira quando contada pode virar uma verdade Fé não transforma em vírgula Esse é seu pretexto Quando eu tenho o ponto final, minha fé é angatesco Ela não arranca o texto, beleza? Você sabe que é bem espontâneo Eu que boto uma letra nessa batalha e acaba arrancando algum crânio E o mais engraçado disso é Sabe você consequente Você achou que brincava com as palavras Joguei as palavras e brinquei com tua mente Foi chave, hein? Barulho com essa batalha aí que eu verão Foco na votação, certo? Quem curtiu as rimas do meu mano Gomes Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do feta e do buzão Tá parecido, vamos lá, alto pra um só, mano Barulhos, barulhos pro Gomes Barulhos para o Penta Gomes 1x0 e tudo que vai Vem lá, alto pra um só, mano Vamos levantar as suas pés Por favor, por favor Tá demais, não, mano A gente já vai fazer o que eu recomendo Agora é só não Vem geral, geral, puxa Essa é a história de um anão que te chavava Anão deixava Anão deixava Rua não já dichavou E ainda pôs na planta O que vocês querem ver? C& N G! Ou! 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 Realmente eu comecei mal no 1º Mas ó Gloria, o jogo vira pra eu bater Porque eu não tenho essa expectativa Eu tenho fé e um pé pra chuta você Então você vai falar com a casneira Sabe que agora você se torna tilte Pode vir com um planeta inteiro Faça o seu Universo Medíocre Eu sou o universo 7, o Bills, o deus da destruição Só que quando eu tô dentro da batalha, eu sou o deus da construção Cê tem um pé pra chutar, eu tenho boca pra improvisada O seu pé é pra chutar, o meu é pra chegar na linha de chegada Linha de chegada, na verdade, sempre é memar de partida Quem não lembrar de onde veio, não sabe onde chega e essa é entristecida Sabe o que é engraçado? Beleza, conduta Eu tenho rima pra bater, eu tenho copo pra bater Porque eu tô pronto para qualquer tipo de luta Eu também, mas sabe que essa aqui é a conduta, tá pronto pra luta O primeiro clube da luta, e não fala do clube da luta Essa é a conduta que cê perdeu, não sei de onde eu vim, sou MC Quando eu chegar no lugar que eu quero chegar, vou voltar pro mesmo lugar que eu já saí E eu também, e por isso que eu não abaixo a cabeça pra nenhum MC e também pra ninguém Você falou lá do clube da luta, pra mim você é um incompetente Brad Pitt já nasce um playboy, o meu clube da luta é bem diferente Meu clube da luta, sabe por que tô insano? A minha vida é uma luta e meu octógono vai ser na batalha tão 17 anos A diferença do que eu faço, é por isso que você me sonda É o clube da luta, mil sabonetes na sua mente é uma bomba É uma bomba, eu abstraio, ela não irá explodir A minha palavra é uma bomba, na tua mente, passa o cumbi Eu me pareço incorrotivo, e por isso que é minha visão Você vai rimar bem no octógono, mas vai tomar um pau no caldeirão No caldeirão? De fora é o som dos maiores campeões Eu já ganhei 3 edição, Barreto, J, Afetamento, Barão Pitt é do busão? Pra mim quem é? Sabe por que que agora, mano, cê tá cego? Sabe essa bomba? Eu vim do relógio, acostumada a matego Tem que ser geral, senão não vai dar Família, a gente vai ter que mudar aqui, ó Porque o pessoal da câmera tá reclamando que não tá dando certo A gente apresentar desse lado Só vou precisar de um passinho, só pra mais aqui, ó E é isso, marchinha E é isso, vamos pra votação, certo? Por ordem de rimas, quem achou que o meu mano Peter do busão foi superior? Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pro Gomes É isso, vamos lá, outro pra um só, mano, porque é muito sonho depositado Barulhos, barulhos pro Peter do busão Diferentemente, barulhos para o Gomes Levanta só uma mão e segura pro Peter do busão, Caldeirão, numa humildade Só uma mão, certo? É isso Acho que dá pra ir no visual, pode abaixar, pode abaixar Uma mão só pra quem gostou das rimas de Gomes No visual, claro e evidente Gomes, próxima fase Oi, quer dar um salto, querido? É, sim, então Obrigado.